Beleza meus caros, como vocês estão? Galera, sabe o que vocês estão vendo aí ao fundo? Sim, é o primeiro gameplay de keyboard PT-BR na história, galera. Esse aqui é o Closed Alpha, eu tô conseguindo jogar o Closed Alpha, Gla... Glaças ao Olho, Glaças ao Olho, eu sou cebolinha agora. E eu sou muito grato ao Olho por ter me mandado a versão Closed Alpha do jogo, eu finalmente vou poder testar, vou mandar o meu feedback pra ele. Então eu realmente espero que vocês curtam esse gameplay, então vamos começar logo aqui, ó. Eu já criei um personagem, mas eu vou mostrar pra vocês. Primeiro nós temos aqui as opções, dá pra você mudar tudo, tem anti-alizing, tem tudo bonitinho aqui, vocês podem olhar. Se vocês quiserem, é só dar uma pausadinha aí no vídeo e ver. Então, ó, tem aqui o Start Game e aqui você cria o seu novo personagem e o personagem que você já tem. Eu vou criar aqui um novo personagem pra mostrar pra vocês. Aqui nós temos o humano, o humano bonitinho aqui, coisa fofa. Também nós temos o elfo, que tem as orelhinhas pontudas. Nós temos o anão, o orc, o goblin, o lizard, o undead e o frogman, que é esse sapinho bonitinho aqui. Eu vou jogar como um undead dessa vez, beleza? Então eu vou jogar de undead. Nos próximos vídeos eu posso trazer algumas variações pra vocês darem uma olhada, beleza? E aqui nós temos o gênero do nosso personagem. Pode ser feminino, olha, uma zumbi feminina, que coisa bonita. E o masculino, que eu vou ser masculino mesmo. Aqui nós temos as classes, que pode ser o warrior, o ranger, que é o arqueiro. Nós também temos o mago, que usa essa staff. O rogue, que usa as duas adagas ou facas. E o warrior, são essas as classes que nós temos até aqui. Nós temos os rostos, as faces, que pro undead eu acho que só vai mudar mesmo a cor do olho. Vocês podem anotar aí, ó. Aí ele fica com cara de mau. E aqui ele não fica com cara de mau, porque ele fica com cara de mongoloide. Olha aí, que coisa bonita. Eu vou ficar com a cara... Essa aqui, eu acho mais bonitinha. E nós temos o haircut, que... Olha só, que coisa mega mais bonita. Um zumbi de cabelo. Vamos criar um zumbi punk. Vamos mudar aqui a cor do cabelo dele. Vai ser... Essa aqui, ó. Coisa... Não, tem que ser da cor pro cor do olho. Isso, olha que bonito que ficou. Então esse aqui vai ser nosso zumbi. E eu vou trocar a classe aqui pra ranger, beleza? Então aqui embaixo você pode colocar o seu nome. Colocar colibri. Ah, já tem um personagem com esse nome, então eu não posso usar. Beleza, então... Colocar... Sals... Sals... Não, deixa eu ver o que eu posso colocar. Mongs. Vai ser Mongs o nome dele, beleza? Então vai ser as aventuras de Mongs no keyboard. Essa aqui é a versão closed de Alpha, galera. Tem muita coisa que o Alina vai mudar. Mas isso aqui ele já tá mandando pra algumas pessoas. E eu, felizmente, vou ser a primeira pessoa no Brasil a poder postar um gameplay de keyboard. Realmente espero que vocês curtam, beleza? Então vamos aqui criar o personagem. E aqui nós temos o mundo. Esse aqui já foi o mundo que eu criei já. Ele tem 8km explorados. A seed dele é 1, 2, 3. Então se eu quiser criar outro mundo igual a esse, é só colocar a seed 1, 2, 3. Eu vou criar um novo mundo aqui. There's a right. Então, tem aqui o nome do mundo. Eu vou mudar ele aqui pra... Keyboard. Vai ser Keyboard. E a seed, que é o que eu vou ter... É o número que eu vou poder usar pra usar esse mapa novamente. Vai ser... 190. Qualquer coisa eu digo pra polícia. Vamos criar aqui o mundo. Please wait. E nós vamos já entrar no mundo de keyboard, galera. Tô muito, 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 muito feliz. Se você tá chegando agora e não conhece o jogo direito, dá uma olhada aí no canal. Tem vários vídeos sobre o keyboard. Se você quiser também se inscrever pra receber os próximos gameplays, não se esqueça de se inscrever. E também avaliar esse vídeo comentando aí embaixo. É muito importante pra mim, beleza? Então, estamos aqui no Lojan. Porque tem que gerar o mundinho. O mundinho do keyboard. Ai, caramba, galera. É muita... Olha só. E aqui ele vai... Tem como afastar a câmera. Tudo bonitinho. Como é que eu pego isso aqui? Ai, meu Deus. Eu atirei no... Será que eu tenho que atirar nele? Olha só. Ah, e o E pega. O E pega os itens. Olha só que bonito. Esse aqui é o mundo do keyboard, galera. Tá muito bonito. Eu... Assim, se você for ver pelos vídeos, não parece que é tão bonito assim. Mas o jogo realmente tem um estilo muito legal. Eu tô gostando bastante de ver. Ali embaixo vocês podem ver que tem a minha barrinha de MP, de HP. É... As minhas skills. A pote ali no botão Q. Tem ali o feed. Ali no canto esquerdo inferior tem o feed sobre o que eu peguei. Quanto eu dei de dano. Quanto eu ganhei de XP. E ali em cima também tem a minha barrinha de XP e HP. O meu level. A minha classe. O meu nick. E o meu rostinho ali. Tudo bonitinho. Vamos explorando aqui o mundinho. Olha aqui. Nós temos uma Heart Flower. Olha. É só eu pegar ela assim que... Olha. Temos aqui uma fogueira. Que legal que ficou o efeito do fogo. Examinar. Olha só que legal. Tem que pegar aqui, ó. A sopa de ginseng. Ah, tá cozinhando. Que legal. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ai, que isso, velho. Sai, 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 moço. Ô, moço. Ai, meu Deus do céu. Olha. Ai, acho que eu vou morrer, galera. É melhor eu correr. É melhor eu correr. Corre, negado. Ah, meu Deus do céu. Ah, ali em cima também tem o mapa. Você deve estar vendo que tem o mapinha ali em cima. Enquanto eu corro desse bicho. Que ele é level mais forte que eu. Meu Deus, bicho. Sai de mim. Sai de mim, bicho. Ah, meu Deus do céu, galera. O que eu faço? Nossa, acho que é impossível matar esse bicho. Que barulho é esse? Ah, tem galera lutando aqui. Dá um help aqui, gente. Dá um help aqui, dá um help aqui, dá um help aqui, dá um help aqui. Dá um help. Dá um help. Dá um help. Isso, muito obrigado. Ah, bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. Eu não sei. Acho que esses daí são NPCs mesmo. Não são personagens, tipo... Ah, tem como eu falar com ele. Ah, ele está salvando dinheiro, guardando dinheiro para comprar um hang glider. Que eu não faço ideia do que seja. Ah, deixa eu apertar aqui. O que, ó? E tem como você tomar poção correndo. É muito legal isso. E deixa eu falar aqui com eles. Ele tem a sua própria casa. E esse aqui... Ahn... Ele está falando que as dungeons são lugares muito perigosíssimos. E que eu devo tomar cuidado antes de entrar numa delas. Ali tem o que? É um bicho mais forte que eu. Então, eu vou dar uma explorada por aqui. E galera, esse gameplay aqui vai servir pelo menos para quê? Para introduzir vocês ao keyboard. Para... Então, eu vou usar a mim mesmo ao keyboard, porque eu nunca tinha jogado antes. Primeira vez que eu estou jogando o jogo. E eu, como eu já disse, sou eternamente grato ao Wally por ter... Ah, esse aqui é scrubby. Deixa eu destruir isso aqui. Ah, que susto. Hang gliding. Ahn... Não, você não me conhece, tia. Vou pegar esse aqui. Que é... Parece ser uma teia. Cobweb. É... Web é teia. Então, whatever. Ali tem uma... Uma pinha. Ali também tem uma bússola mostrando para onde... As direções. Norte, sul, leste, oeste. Acho que são essas. Ah, aqui tem água. Deixa eu pular. Uou... Nossa, que da hora, galera. Realmente é muito, 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 muito legal. Ver um game feito assim por um cara sozinho fazendo o jogo. Muito interessante mesmo. Está tudo muito bem detalhado. Eu espero que o game vá atualizando cada vez mais. Já temos coisas mais interessantes no futuro. Aqui nós temos uma alpaca. O que eu posso fazer com você? Não vai me atacar, não? É, deixa eu ver aqui, ó. Temos o menuzinho, que seria aqui o menu de ajuda. Que vai mostrar para vocês as teclas. É... O E você vai usar para pegar. E o R para interagir. 1, 2, 3 são as habilidades. Ah... O Q é para usar o item rápido. Que seria a poção ali que eu já usei. O Tabs é para você selecionar o item rápido. As teclas para você pular, escalar. Essas coisas são normais já. Nós temos aqui também... Tudo bonitinho. Acho que dá para vocês verem. Se vocês quiserem, dá para vocês pausarem o vídeo. De dar uma analisada um pouquinho melhor. Porque em outros vídeos eu acho que eu vou analisar isso melhor para vocês. Porque... Esse aqui é só para mostrar para vocês o primeiro gameplay de keyboard. Aqui nós temos as skills. O crafting. Togo. O HP bar. Que é para mostrar, acho que a... A barra de HP aqui ou aqui. Eu não sei. O inventário é o B. Olha aí. Nós temos o nosso inventário com um woodbowl e um anel de ouro. One ring to roll and all. E eu acho que se apertar o F1... É. Se apertar o F1 ele desaparece. E nós temos aqui uma... Olha. Dá para pegar isso aqui? Dá para pegar aí. Ah, que bonito. E galera. Esse aqui vai ser o primeiro... Assim, só um gameplay para mostrar para vocês. Eu estou gravando ele rapidinho aqui para... É... Mostrar para vocês mesmo o jogo. Que eu já estou jogando o game. É... Caso vocês queiram. É lógico que eu acho que a maioria de vocês vai querer. Eu que eu trago um gameplay... É... Amanhã. Não sei. Acho que eu vou tentar trazer para vocês um gameplay por dia de keyboard. Já que eu... Eu com certeza vou jogar ele direto. Vai tacar não, né? Obrigado, moço. Você é muito gentil. Então... Se vocês quiserem ver mais gameplay de keyboard. Não se esqueçam de... Olha que legal. Esse aqui seria água. O que é isso aqui? Examinar. Não é nada de especial. Muito obrigado por me avisar. Esse aqui é um... Peacock. O que é você, Peacock? Tem como eu interagir com você? Não. E você quer interagir comigo? Eu também não. Então, pessoal. Esse aqui vai ser o primeiro gameplay de keyboard mesmo. Só para mostrar para vocês um pouquinho do mundo do keyboard. Em breve eu trarei para vocês mais vídeos. Mostrando algumas manhas já do jogo. Etc. Sempre trazendo para vocês algumas novidades. Opa. Não usei isso aqui sem querer. Realmente espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Se você gostou e quer ver mais gameplays. É... É só você avaliar esse vídeo. A avaliação de vocês é muito importante. E... É isso, pessoal. Realmente espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de... Não esqueça de se inscrever no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo de keyboard ou de qualquer outro jogo. E... Fui. 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 Obrigado.